Boa noite meus amigos, tudo bem? Estamos voltando aí com o pessoal do Neiria de Paula Renan Tuvix aí também O pessoal aqui de Xancherê Do teatro, o elenco de companhia de teatro Xancherê Estão indo para o Rio Grande do Sul Com uma vasta equipe de figurantes Para trabalhar lá no Barão, como é que é o Barão de Hirsch? Barão Hirsch Um judeu de quatro irmãos O pessoal está chegando aí, uma boa caravana Vão em carros E eu resolvi pedir a autorização Do meu amigo Neiri para falar um pouquinho Sobre essa viagem, sobre a expectativa De ir para o Rio Grande do Sul Então, depois de três meses Mais de 90 dias De preparação, de seleção De organização de figurinos Tanto aqui em Xancherê Quanto lá no Rio Grande do Sul Estamos saindo logo mais Para iniciar De fato a produção As filmagens Desta superprodução Do cinema nacional Chamada Barão Hirsch O judeu de quatro irmãos Que vai contar a saga Da imigração judaica Para o Brasil A partir do ano de 1911 Então, um roteiro Uma história incrível Uma história verídica E aqui Da companhia de teatro Todos os atores Uma grande maioria Com papéis bem importantes No filme Eu, obviamente Tive o privilégio De ser convidado Em função da minha Da minha Do meu tipo físico De ser filho de polonês De ser um dos protagonistas Do filme Temos falado diariamente Com a Companhia Brasileira de Cinema Nas orientações De tudo Porque são O núcleo é lá No Rio Grande do Sul Em Erechim Em Quatro Irmãos E outras cidades vizinhas Mas esta primeira leva É muito grande Aqui da cidade Com todas as Seguranças cabíveis Estamos em carros De famílias Com máscaras Com peróxido de hidrogênio Na boca Para se proteger E lá também Cumprindo distanciamentos Adequados Desde o começo A gente cuidou sempre O problema da pandemia Nesta produção E graças a Deus Ninguém Ninguém do elenco Teve problema Com a Covid E assim Que continua Nós estamos sempre Muito cuidadosos Com a higiene Com o uso de máscara E de alguma proteção Para poder falar Aqui mais nitidamente Eu já estou com essa proteção Para vocês terem uma ideia E aqui tu está com Do teu lado Está com O Bruno O Bruno O Bruno está aí Baixa um pouquinho Só para te conhecerem Lembrado Do garoto aí É Quem não viu Das produções Bruno Não está muito tempo Dez anos De companhia De teatro Vai também junto Na toa Vai quantas pessoas Aqui de Xancherê Nesta leva agora Nós estamos saindo Em 45 pessoas 45 pessoas Está dizendo que De repente Vai mais uma vez Para lá Tem a segunda etapa Tem várias etapas Tem as etapas Pequenas Com 5 Com 3 pessoas Tem uma etapa Que vai ser gravada Aqui em Anchieta Em Santa Catarina Que vem inclusive O Cristepio Orestani Gravar conosco Aqui Um ator famoso Das televisões Das novelas E depois Tem um outro núcleo Que é mais para o próximo ano Que é uma vila Chamada Vila 4 Irmãos Que já tem aí Uma lista De pessoas de Xancherê Que vão estar Neste elenco Neste elenco Contigo teu parceiro De sempre O Renan Ninguém conhece Quase o Renan Tudo tranquilo Como é que está a emoção Parece que ele vai ser Um soldado Lá Ele vai ser Um soldado amigo Um soldado amigo Um nazista amigo Um nazista amigo Tem cara assim De meio alemão Mesmo Hoje até nós estávamos Ensaiando E eu dizia Pô Tu tem que ser Mais amigo Porque o meu personagem Se torna amigo Desse soldado E por sua vez Desencadeia Toda uma história E aí Nos ensaios ali Tem que ser Mais amigo ainda Isso Mas esse é o caminho De a gente poder Estar levando A história de Xancherê Para o mundo Uma cultura Claro Este filme É um projeto grandioso Que já tem convite Para lançar Em Los Angeles Em Nova York Em Israel Em várias cidades Da Europa Então é um sonho Que começa a ser Concretizado Nessa madrugada Às 5 da manhã Nós começamos a gravar Por isso a gente está Indo cedo para lá Porque a figurina É maquiagem É um caminhão de coisa Para tu resolver Sem dúvida Renan Expectativa né Você não me falou Olha é um grande desafio Para todos nós Nossa primeira experiência Com o cinema O Neri já teve Algumas experiências De sua própria autoria Mas nós como atores Alunos aqui Da CID Teatro Xancherê Do Espaço Multicultural Alacave É uma grande novidade Então nós estamos Nos desafiando A cada momento E a ansiedade Está no teto Assim Mas é uma grande emoção Uma emoção boa É uma mistura E o todo mundo Uniformizado A adrenalina A gente respira Que ela desce Sim claro Pessoal aí Tudo uniformizado Olha ali Que desce Ou quiser mostrar Se puder Os apoiadores Aqui Pode Ah sim Os apoiadores Olha os apoiadores Olha os apoiadores Olha os apoiadores Não Mas é Nas costas Que vão apoiar Olha a clínica Xancherê Olha ali Esse pessoal Que gosta muito De cultura Está apoiando A equipe Sem dúvida Nenhuma Muito dessa Muito legal Então assim Boa viagem Boa viagem Quer deixar algum recado Aí o pessoal Fica à vontade Parabéns Pela organização Parabéns por todos Por todos aceitarem Esse Vamos dizer assim Essa etapa Porque vamos fazer Uma coisa diferente Vamos conhecer Vamos passear Vamos ver os bastidores De um filme Por que que não Também né É um momento histórico Para nós Para a nossa cidade A gente estar Num projeto Tão grandioso Que vai circular Pelo mundo inteiro Então Inicia aqui Com todos os cuidados Mas com uma preparação Que vem ocorrendo Há mais de 90 dias E esses cuidados Possibilitam Que todo o nosso elenco Está aí saudável E pronto Para essa viagem Que vai nos levar Dar uma volta ao mundo Pelas telas do cinema Tá bom Parabéns Vai lá Que o pessoal Está chegando aí Muita gente está chegando aí Legal O pessoal está tudo junto Obrigado hein Se cuidem hein Se cuidem hein Tá bom Valeu Gente Vou mostrando aqui um pouquinho Dez e pouco da noite O pessoal está todo de carro Aqui ó Vários carros Que vão para lá Muito legal Muito dez né O pessoal está indo aí Junto com o pessoal Da companhia de teatro De Xancherê Quero mandar um grande abraço Mandar um espigão né E a gente conversou com eles Que eles vão viajar Vão Vão para o Rio Grande do Sul Começar a filmar O barão de Hersch De quatro irmãos Vitor André Vitacardio Clínica Vitor André Como é que está o senhor Obrigado Está junto comigo Adubos Orgânicos São Vicente Do Barbeirinho Doutora Fabila Calef Sergente Dentista Engiobras Obras e Estruturas Do Samuel Rota 282 O aplicativo Tipo mobilidade De Xancherê Lorenzão Incorporações Imóveis Bortoluzo e Sementes Beleza gente Obrigado 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 Estar comigo né Vamos torcer Que tudo dê certo Que o pessoal vá bem Que volte bem Que se apresente Legal também E que represente Xancherê Que seja onde for Estão levando o nome De Xancherê Nas camisas O que é muito importante Boa noite meus amigos Fique com Deus Tchau Tchau